O senhor consegue identificar essa trajetória quando que se teve um turning point, se teve algum momento na nossa história recente em que isso realmente houve essa virada, a gente se rendeu, a sociedade se rendeu a esse identitarismo, a essa deturpação até da semântica da própria língua portuguesa? O senhor tem uma trajetória política na esquerda e, em determinado momento, o senhor se desiludiu com a esquerda, se desiludiu com o PT, especialmente em termos de partido, e passou a ser um crítico do partido, de suas lideranças, como o senhor acabou de mencionar, o Lula. Mas isso, no seu caso também, o senhor tem uma linha cronológica no tempo da sua própria experiência de vida. O senhor consegue identificar esse momento? Essas coisas coincidem? Em que momento foi plantada a semente dessa deturpação que nós estamos colhendo agora? Primeiro, só esclarecer uma coisa, que eu não mudei nada. Desde 1970, quando eu rompi com a esquerda autoritária, uma esquerda estalinista, trajetista, leninista, etc., e fiz uma opção por uma esquerda democrática, eu mantenho isso até hoje. Não fui eu que mudei. Eles é que mudaram. Que viam posando em democratas e, de repente, o autoritarismo se instaura. Com o PT, a coisa foi uma decepção monumental, porque o partido que se apresenta como vamos renovar a política no Brasil, nós somos o partido da ética na política, e aí vai fazer o que fez? Joga tudo no lixo? Todo ideário que pensava, todos os princípios de ética, de tudo, joga tudo no lixo? E aí quer que a gente faça de conta que não aconteceu nada? Não pode. Inclusive, quando hoje o Lula volta, mas o Lula volta sabendo, ele sabe muito bem que o Brasil está onde está por culpa do PT. Não é uma coisa de foi Temer, foi isso, foi aquilo. A crise econômica e política começou com o PT, imoral. Agora, o momento onde isso se impôs no Brasil. Isso vem o seguinte, depois da queda do muro de Berlim e da desintegração da União Soviética, a esquerda perdeu o pé no mundo. Ela ficou girando a vácuo. E vai acabar adotando essas coisas das lutas de minorias. Esquece classes sociais, esquece transformação do mundo. E se concentra em sexo, raça, essas coisas. Passa a ir para esse lado. Isso triunfa na universidade norte-americana, em todo o sistema universitário americano, com milhões de dólares financiando isso, através da Fundação Ford, que era um braço mais cultural, vamos dizer, do Departamento de Estado e da CIA. Isso faz parte da política do Estado americano. E a Fundação Ford formulou e viabilizou, na prática, o triunfo do identitarismo nos Estados Unidos. É do sistema universitário que isso vai para a mídia e para o grande empresariado. Até porque essa garotada que hoje dirige grandes empresas, ali na década de 70, nos Estados Unidos, 80, estudou nessas universidades, foi educada no identitarismo. E, ao mesmo tempo em que a Ford, a Fundação Ford, que capitaneou esse processo da burguesia americana, ela olhava esse negócio do multiculturalismo, do identitarismo, como um remédio vital para o capitalismo mundial. E a esquerda foi nessa coisa. Tanto que no Brasil, você vê hoje, isso é exportado para a mídia, para o empresariado nos Estados Unidos. E de lá vem para cá, a começar pelo sistema universitário brasileiro, que também é totalmente financiado por montanhas de milhões de dólares da Fundação Ford. Isso, especialmente no começo dos anos 90, é injetado em ONGs, em programas, pega lideranças jovens, traz um movimento negro, arranja instâncias de consagração intelectual, vai ser professor, vai ter bolsa nos Estados Unidos, publica livro, traduz livro. Que é uma velha tradição da CIA, foi a CIA que traduziu, uma editora ligada à CIA que traduziu e publicou em inglês a integração do negro na sociedade e classe do Florestan Fernandes, que era um expoente da sociologia marxista brasileira. Os caras sabem jogar e jogam duro. E aqui no Brasil financiaram Deus e o mundo, como financiam até hoje. E as coisas mais variadas, a Fundação Ford, através de ONGs internacionais, chegou a financiar aquela comissão de defesa dos índios lá no Roraima, na época da demarcação da Raposa Terra do Sol. Então vem isso, o empresariado cai, entra nessa história com... Wall Street foi para a esquerda, no certo sentido, quando passa a bancar Al Gore e Barack Obama, é uma guinada. Wall Street abandonou o Partido Republicano. Foi para a esquerda, foi para a coisa do Partido Democrata. Isso tudo vem para o Brasil. O empresariado brasileiro hoje, com esse negócio de ESG, que é um ajuste do capitalismo a essa encruzilhada mundial, que é lida por aquele cara que criou o Fórum Mundial de Davos, ele fala que tem que resolver a encruzilhada racial do século XXI. E eles pensam o mundo em termos americanos e exportam isso, obrigam o Brasil a pensar o nosso país como se aqui fosse os Estados Unidos, uma nação dividida em pretos e brancos, em confronto e tal. E todo empresariado, e a mídia, a grande mídia, entra nisso. A Folha de São Paulo, a Rede Globo, Magazine Luiza, essas coisas todas se tornam porta-vozes e praticantes do identitarismo. Cria uma grande unanimidade que asfixia a discussão do assunto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto